Gente o vídeo de hoje é viajando para a Serra dos Aragão E hoje eu estou aqui chegando, estou indo para a minha casa da minha avó Eu estou comendo chiclete no caminho né Mas estamos bem pertinho de chegar lá Depois eu mostro tudo para vocês Até mais Está com cedo não, você quer beber água? Estou Mas a água está do meu lado, está indo lá né Está Aproveita a água gelada Cuidado pai, para não balançar O carro e o cano do bater bem no meu Deus Mas eu sei quanto ela está colocando É, a água está colocando Até a Serra Sai, vai, 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 vai passando duas vezes Vai, 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 vai Vai, vai, vai As galinhas Pata É, pata aqui do meu tio Vovô É, vovô Mostra tudinho, vai Ó, eu tenho que chegar de longe, não eles me picam Ó, ali é a galinha Galo, pata Se quiser comer, não é lá Tem que pegar aqui Ó, se quiser comer tem que pegar aqui Aí pronto Aí eu vou Vai e dá para a gente Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho Tchau Deixa um like aí para mim Deixa um like aí para mim